Olá pessoal, beleza? Então vamos começar mais um vídeo do Let's Play Super Mario World. Então vamos estar fazendo o Chocolate Fortress agora. É, eu podia poder ter esperado para pegar... Essas chamas lembram muito... Lembram muito a... E agora não dá para pegar. Peguei bem em um lugar ruim. Quando era pequeno eu achava que era o Castelo dos Lápis. Certo, metadinha. E os... Opa! Perigo, perigo, perigo. É... Aí complica. Do jeito que estava. Então... Começando da metadinha. Aliás, é a primeira vez que eu morro em que vou parar na metade. É, que legal. Tudo que eu queria era um cogumelo que... Que me levasse ao inimigo. Aquele cogumelo está me traindo. Pronto. Vamos ser mais machos aí. É, vamos aproveitar a invencibilidade. Ah, 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 ah. Entendi vocês. Vamos agilizar isso. Logo, logo. Logo, logo. Opa! O que que isso está fazendo? Aí. Maldito Windows 8. Aí. Isso. Aí. 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 E finalmente acabamos a fase, ia tentar suicídio agora, quem nunca fez isso, matou o chefão E daí se jogando na lava, então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo